As comissões permanentes do Legislativo se reuniram nesta quinta-feira. Um dos projetos analisados pretende alterar o regime de trabalho dos procuradores do município. É o que você confere agora no Giro das Comissões. A Comissão de Saúde deu parecer contrário ao projeto que obriga escolas públicas e privadas a manterem uma sala com profissional de enfermagem para atendimento dos alunos. A autoria do vereador Sérgio Magno, do PEM. O mérito desse projeto é muito importante. Mas como que você vai ter um profissional em cada escola do município? Fica inviável. Principalmente, a cidade não tem dinheiro e o projeto tem o vício de iniciativa. Só o prefeito teria condições de avaliar a situação financeira boa da cidade e colocar esse profissional nas escolas. O projeto que institui o Fundo Municipal para Desapropriações teve parecer contrário dos vereadores da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Segundo a proposta, 20% do valor de multas de trânsito iria especificamente para o Fundo de Desapropriações. A proposta é do vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Já existe um Fundo Municipal de Transporte e Trânsito e que são destinados esses valores inclusive para desapropriações. Então, não é lógico você fazer um novo projeto para uma nova lei que já existe. Então, o mais viável é a gente fazer que a lei seja cumprida. Parlamentares da Comissão de Administração e Funcionalismo Público deram parecer favorável ao substitutivo do projeto que altera o regime de trabalho dos procuradores do município. A proposta prevê que os procuradores passem do regime seletista para o estatutário. Além dessas mudanças, o substitutivo extingue a jornada de 20 horas de trabalho e mantém-a de 30 e 40 horas.